Teve gente que estendeu o feriado de carnaval e só retorna para casa neste domingo. E para quem ainda está nas praias do litoral norte, a CLN montou uma operação especial para garantir a fluidez do trânsito. E para quem vai pegar a BA099 e quer evitar os engarrafamentos na Estrada do Coco, a Via Metropolitana é uma alternativa.